Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Como é que vocês estão, gente? Oi! Oi, gente! Ele saiu, eu não estou vendo nada, mas é sobre isso. Está tudo ótimo. Quando você vai? Vou pegar o meu microfone, que eu acabei de lembrar. Não se vá. E aí, gente, quem está chegando, bora compartilhar. Vou esperar vocês compartilharem um pouco para a gente começar essa aula lindona aí. Boneca Emily, a gente vai ver o que a gente já fez. Eu pedi para você pendurar esse magacão, acho que você esqueceu, né? Ai, eu esqueci! O cenário... Menina, vocês estão falando alguma coisa? Porque não está aparecendo comentário nenhum. Deixa eu fazer um teste, um oi, alguma coisa assim, porque eu acho que não está subindo comentário. Para quem não sabe, essa boneca Emily é uma boneca que a Carol fez aqui para trilhar, um projeto novo da Carol. Essa boneca, ela tem uma saia e tem um macacão para dormir, um pijama, né? E aí você troca essa roupinha durante o dia, ela brinca com a sainha. E oi Leila, agora está aparecendo, Rosângela, Daniela Pereira. Meu Deus, tem mais barulho não para fazer? Desculpa, acabou. Eu pedi uma bomba. Nós estamos com uma promoção toda vez que a Carol dá aula. O projeto dela fica de R$ 27,99 por R$ 19,99 até acabar a aula, tá bom? Então hoje é o último dia, por mais que a gente vai entender alguma coisinha aí do cabelo, mas hoje é o último dia de aula lá. Estou encantada com tudo. Que legal, Daniela. Vamos compartilhar essa live. Tem um projeto, então lá tem o kit dessa boneca para você fazer. E o que a gente já fez? Cadê? Você não achou o seu negócio? O que você vai procurar mais difícil, é isso? É. O que você não procurou? Eu nem sabia que tinha essas gavetas. Não sabia? Você não viu? É, dos jovens facílios. Um vez, coisa assim. Ah. Ô, juventude. Calma aí, gente. A gente vai ter de preguiça. Um minuto, gente. Só para botar o microfone, né, Carol, a gente começar essa aula, tá bom? Mais uma vez eu vou pedir para quem está entrando compartilhar essa aula, essa live aqui, para prestigiar o trabalho da Carol, né, gente? Fala aí da sua bonequinha, o que você já fez? Prontinho, gente. Agora vocês me ouvem. Bom, temos a sainha pronta, a máscara de dormir prontinha também e o nosso macacão prontinho para ela vestir. E vamos de corpinho hoje. Corpinho e bolsinha. Vou começar no corpinho. Então, primeiro de tudo, eu pego o tecido que vai ser feito o corpinho, a parte da cabeça. A parte da cabeça, o que é? A parte da cabeça e as perninhas. A gente começa unindo eles. Mabel, preciso assistir a aula, senão não vai dar conta. Mas na aula passada ela ensinou, a não ser que ficou alguma dúvida na aula que você viu na aula passada. Tem alguma dúvida específica sobre o macacão? Que aí, passo a passo, precisa ser na aula passada, Mabel. Tá bem fácil de achar, Mabel. Então, vou começar unindo direito com direito. Então, se você já assistiu, qual é a dúvida do macacão que você ficou? Aqui, passar uma costura e fazer o mesmo processo no outro lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. qual que é a sua dúvida em específico porque é só colocar no direito costurar e para você ver comprei o curso de férias para minha sobrinha online o que faz ele ainda precisa mandar mensagem no facebook para a gente incluir se ela tiver que ter se ela ou então tem um telefone para esse jogador tudo virando aqui na bela para te mostrar o meio não precisa ficar com pena não corre para assistir só baixar aqui as aulas ou então vai no youtube a gente costurado direito com direito agora a gente vai alinhar então para não pera aí deixa eu falar a gente vai unir costura com costura aqui deixa bem certinho marcado com o alfinete para depois ficar o molde em cima pode falar só para entender fez duas eu vou mostrar a hora a duas partes de pele uma vai ser as perninhas e outra para a cabeça isso esse parte do meio que está as medidas no projeto é rosa para fazer o corpinho exatamente isso aqui só mostrar para elas a gente já tá fazendo isso aqui agora tá só que dá preparando ali é uma bela vamos lá olha que ela falou costura no direito não é isso aqui costura direito correto é difícil mostrar e gravar e aí está provisão mas tá tá vendo ali que tá no direito aqui tem um pedacinho do direito virado para dentro deixa eu ver se eu consigo virar aqui ó costura ainda no direito e depois faz o que Carol aqui ó aí marca marca todo o corpinho e desvira marca todo o macacãozinho isso costura ele desvira Mabel não desvira depois você costura você vira renda e depois você costura ainda tá vindo ok faz esse pontinho para virar para dentro não é isso não para fora no caso ele tá para dentro você explica por favor eu vou tentar explicar mas não dá para mostrar não desvira aqui de volta que não dá para mostrar aqui que vai ficar mais confuso olha aqui olha aqui aqui é o avesso do meu tecido aqui é o direito você vai costurar a sua renda no direito para dentro porque aí quando você costurar você vai virar e vai ficar assim você vai pegar a renda colocar para dentro no direito direito com direito você vai costurar na renda mas mostra onde que vai costurar a renda em que lugar da renda vai costurar amor onde ela quiser não onde você costurou Carol por favor na renda em algum lugar da renda você pode deslocar a agulha mais para cá dependendo do efeito ou mais para dentro entendeu você vai costurar como você preferir e aí você vai desvirar e aí vai estar costurado aí você faz o desenho que ela passou lá no macacão tá bom em malha tá agora vamos voltar aqui para a gente é espero que tenha ajudado papel agora está falando corpinho que ela tá ela tá fazendo e esse tecido que está fazendo uma pele de boneca e o do meio é que tipo de material que você está usando corpinho tricoline tricoline tá bom aí a mamãe eu te agradeço agora ele entendeu boa tarde Carol Oi boa tarde obrigado você maravilhosa estou assistindo com muita atenção boa tarde atrasada mas sem falta Oi Ana Rita ó alinhei as costuras com os alfinetes aqui e agora a gente vem com o molde Oi e posiciona ele certinho aqui a meia essa bonequinha boa tarde é muito fofa essa boneca assim gente essa boneca muito fofa mesmo é bastante que daqui a pouco a gente vai ver bastante bonequinha dessa aí sendo feita tá falando em aula de criança aí curso de férias a gente já tá liberado sexta-feira começa o curso de férias com a Carol isso são quatro peças mais um bônus começa às sextas-feiras às seis horas é isso Carol exatamente dentro de um grupo fechado então chama a criançada aí para participar sobrinha neta filha filha e a gente tem também no presencial duas vagas de desistência caso alguém queira fazer e morre perto a gente tem duas eu não sei se tem duas porque alguém tava fechando ali com a Anivalda mas teoricamente tem duas vagas teoricamente tem duas vagas mas a Anivalda estava fechando uma então pode ser que só tenha uma tá gente o presencial começa na sexta-feira se o ferrari botou boa tarde Carol vou assistir para depois fazer o seu projeto que já adquiri só isso ferrari recebeu os meu kit de roupinhas do aqui dentro na criança na criança tá separando compra hoje tem duas compras a senhora que o Renan já juntou o corpinho não é para fazer com mais elástica gente não curso de férias para criança é uma ideia muito legal sim solange as peças são bem legais e você vai ver que vai dar para fazer com o material que vocês têm em casa aí com as crianças boa tarde pessoal linda aula já com boa tarde pessoal linda aula e já compartilhada a Elen Bascunha botou obrigado Elen então agora a gente vai passar a costura em todo risco Alessandra Ferreira disse que isso não tá um sucesso esse curso presencial é verdade né Alê Alê amanhã você tá aí com a gente né Rosângela pode mandar mensagem no WhatsApp da loja física que a Anivala consegue separar para te mandar até mesmo uma coisa que a Anivala faz bastante é ajudar você a aprender os alçados até também para não perder as promoções loja física para falar com a Anivala né 9 7 8 30 8 1 70 9 7 8 30 8 1 70 11 gente manda mensagem lá Rosângela e o que você deseja Vanessa o modo está no site hoje até o final do dia de 2799 por 1999 tá bom muito legal Vanessa o propósito muito legal você separou que você usa um copinho dela que é você separou que você usa um copinho dela como assim olha aqui separou do que você tá falando aqui vai ver aqui vai ver ah tá professora eu tenho 66 anos mais quinto de dois então eu estarei na sua vida sim senhor ótima Fátima tá gente quem quiser participar mesmo não é é pra ser muito feliz pra criança mas quem quiser passar pra aprender tem vida de pintura em em feltro, sombreamento entendeu? corração então como fazer o outro aplicar o outro Dona Creuza chamou os meninos do clube. Muito bom, Dona Creuza. Oi, Tassi, que coisa boa. Meninas, semana, talvez até sábado eu vou dar uma aula para vocês, gente, de trabalhar com cheiro, algumas novidades aí com cheirinho. E eu quero ensinar vocês a fazerem, seja para vender ou seja para mandar para o cliente de vocês. Ó, gente, costurado. Agora eu vou cortar com a margem em volta de todo o corpinho. As velas estão fazendo alguns testes, Fátima, antes de dar aula. Tem que segurar um pouco. Mas eu quero saber se vocês estão afins de querer aprender a aula de fazer uns sachês, que eu vim de bastante na feira esses sachês, gente. Eu vou ensinar para vocês. Vou ensinar para vocês fazerem envelope aromático, vou ensinar para vocês fazerem sachê, vou mostrar para vocês uma mistura que eu fiz já para facilitar a vida de vocês. Vou trazer já, não espera, isso é uma aula bem legal. Vou falar tudo não, vou entregar tudo não. Eliane, essa semana, provavelmente até sábado eu vou fazer, mas eu vou marcar direitinho para vocês conseguirem participar ou agendar. Mas eu vou ver se até sábado eu faço essa aula para vocês. Pode, vai poder usar, Kelly. Agora eu vou ensinar uma coisa muito para quem faz boneca para vender e quer mandar uma lembrancinha e deixar novinha, vou ensinar para vocês também. Oi, Sueli, melhoras para você, Adriana, chama o maridão meu para assistir. Agora ela está pegando um enxedor, ela não vira boneca, o que deveria fazer isso? É realmente errado? Ai, era, mas ele está lá em cima. Vai ser aberta, Dona Cleusa, vai ser aberta, já preparei. Eita, coração, que eu preparei umas coisas bem legais para vocês, hein? Ô, Érica, ela esgotou, mas eu não vou receber aí, então a qualquer momento chega mais, tá? A Day que vai filmar, vai. Ela que vai me filmar, vai no final do vídeo para ela me ajudar. Tá, se o Ork9 é com a Dayana. Ela não está aqui. Pegar uma live que ela tiver. Ludes, acabou a promoção para quem já tinha o workshop, o Ork9 Day. Agora tem que esperar lançar, aberto, para vocês poderem comprar com a primeira promoção, durante uma semana, aquele crescimento de promoção, tá? Opa! 149 por X, depois de uma semana aumenta um pouco, ali quando ela mostrar a peça pronta com roupinha, aumenta mais um pouco. Cara, onde ficou a abertura para desvirar? Ficou aqui, ó, no quadrilzinho andando, que é a única parte reta que a gente tem. Já virou? É que eu estou ajustando, agora não vai dar para ver. É, melhor mostrar a costura. Obrigado, Sueli. Bete, para meter esse projeto é só entrar no site, atelier com R, coraçãodepano.com.br, que você vai comprar ele de R$ 27,99 por R$ 19,99. Ludes, provavelmente R$ 69,99, tá bom? Peraí. Quem puder marcar o site aí para a Bete, por favor, ou mandar o link do projeto de R$ 19,99, eu agradeço. Mostra onde está a abertura. Calma aí, pai, a gente teve uma complicaçãozinha aqui. Vamos ver o que aconteceu para essa Bete também, para não acontecer com ela. Peraí, que primeiro eu vou consertar, senão vai rasgar e depois eu mostro. Carol tem uma noite iluminada, eu fico aqui só observando a lajeira de trabalho, me impressiona, é tão jovem, tão cheio de pulo de gato. Parabéns, Carol, aprendendo muito com você. Obrigada. Ó, gente. O que você fez de errado para explicar para o que eu ia fazer? Eu cortei com uma margem muito pequenininha, então eu tive que reforçar a costura, porque senão eu ia abrir de novo. E quando eu faço isso... Abriu. Abriu, tá. Quando eu faço isso, eu reforço e venho aqui. Conferi e não está abrindo. Então agora sim, eu vou virar de novo. Ô, Lúdia, se você comprou, por que você está perguntando o valor, mulher? Está me deixando doido. Perdi a hora. Opa, mas estamos aqui juntos. Já costurou o corpinho. Aqui. Oitemos, portugão. Ó, agora o que eu vou encher? Vou encher a perninha. Ó, levanta ela, por favor, para a gente poder pôr a perninha. Ali, gente, onde está a aberturinha que ela deixou? Na lateral. No projeto está, tá? Sim. Na lateral da perninha. Ok? O projeto está descritinho lá certinho. Esse projeto está lindo. Obrigada. Isso é isso. Ele vai vencer sim, eu creio. Janete, o valor do kit está no site. Ateleia, coraçãodepano.com.br. Primeira página, está o valor do kit. E esse projeto é promoção de R$ 27,99 por R$ 19,99. Esse projeto é uma bonequinha que tem um pijama, tem uma sainha, tem uma bolsa para a dona dele, da boneca, que vira uma caminha para a boneca. E um tapa-olho aí, na verdade, é um... Uma máscara de dormir. Uma máscara de dormir. Falei, então não tapa-olho da sua vida, eu não consigo afalar direito agora. Será que já apareceu? Não achei, não. Mas acho que se de repente botasse o cabelo preto, talvez pareça ali. Parece a puga que falaram. É por causa do coquinho. Ah, não sei. A gente enche as perninhas. 25 centímetros, tá? Essa bonequinha. Gente, se vocês forem inteligentes, vocês vão seguir o meu molde lindo. Eu me empolguei e coloquei a abertura um pouco para baixo. Mas eu vou ensinar vocês a contornarem isso. Ah, no molde tá certo? No molde tá certo, ó. Você foi... Você não vai entender isso. O molde tá aqui pra cima. Aqui é a costura. Eu resolvi colocar aqui a abertura. Eu me empolguei e coloquei aqui. Na verdade, o que aconteceu? Eu me empolguei na hora de costurar e abaixou. Exatamente. Mas eu vou ensinar, caso alguém se empolgue também na hora de costurar e vá pra baixo. Eu vou costurar até aqui, ó. Eu vou fechar até aqui. Mas primeiro a gente vai fazer o coquezinho dela, que vai ficar mais fácil. Roseli Longo, você tá aí na live, é isso? Acabamos de recuperar um pedido aí da Roseli. Ela conversou com o Renan. E ele disse também que você tá na live assistindo junto com a gente. Manda um oi aí. Pra quem não sabe, às vezes o Renan liga pra algumas pessoas, né? Que fazem compra no site. Ou uma inclusão, ou ver se tá tudo certo. E aí, ele acabou de falar com a Roseli. Ela disse que tá assistindo. O canal tá muito gripado. Melhoras. Ah, é só esse nariz, que é esse funga-funga que não passa. Já fiz exame de covid, tá, gente? Não é. É o nariz que tá no funga-funga. Estou fazendo ainda um ateus. Quando acabar, vou terminar as roupinhas da Dai. Vou fazer essas bonequinhas. Essa bonequinha. Falou, desplantou. Amei a boneca. Qual o valor do molde? Mara. Hoje até meia-noite, de R$27,99 por R$19,99. Amanhã esquece, tá, gente? Ficou uma semana em promoção. Ó, enche um coque. Já vou correndo costurar. Solange, você precisa fazer com a pele negra, pele seite, pra fazer uma negra e pintar o cabelo de preto, tá bom? Ela queria pintar a boneca inteira? Não, eu tô. Pra fazer esse projeto, uma boneca negra é só pintar o cabelo de preto? Não, mas é a bonequinha de cabelo de preto. Não fica que nem eu. Gente, a bonequinha vai fazer um monte também. Se você não quiser fazer a bolsa, faz um monte de bonequinha. Faz ela de cabelo ruivo, cabelo preto, marrom, outras cores de corpinho, bordo, maçainho e macacãozinho. Acabou. Meu filho curou uma remite lavando o nariz, de cabelo, negócio de lavar aqui. É uma boa. É só o funga-funga. E é quando esfria. Então agora deu uma esfriadinha no dia, e aí vem. Estou fazendo a cadeirinha, assistindo a aula ao mesmo tempo. Só isso que é gostar de bonecar. A Amanda colocou aqui. Que disposição, Amanda. Gente, sabe o que eu tô fechando hoje? Que eu fechei hoje pra vocês? O presente. Um presente bem lindão. Que vai seguir a prevenda dos livros, gente. Quer comprar o livro da prevenda? A gente vai separar um mimo especial, bem lindo, pra vocês. Hoje eu aprovei já. Junto com a Bair. A menina tá fazendo o pijama e é o pijama agora. O que você tá achando? Ah, meu Deus do céu. Mara, vai os moldes pra fazer a boneca, a saia, a saia, a molde ou a medida? Medida. Molde pra fazer o vacacão e as medidas da bolsa. Gente, muito importante. Tudo que é quadrado e retângulo é medida, tá? Porque não precisa desenhar quadrado e retângulo, que aí vocês vão entender mais fácil a medida e gastar menos papel. Às vezes tem gente que acha que tá sem o molde é porque medida não tem molde. Imagina que vem por aí, dona Criança. Eu vou falar pra vocês, já, de cara. Um livro saindo aí, indo... Daqui a alguns dias, um livro indo pra gráfica. Não precisa aquele processo de validar, de conversar com a editora, e conversar, e validar foto, validar os últimos detalhes. Pode falar. Perninha, eu vou passar uma costura aqui. E como eu me empolguei, eu vou deixar um dedinho sem costurar e depois a gente finaliza essa costura na máquina. Outra coisa que vem pra aí é a coleção de Natal do Dayana, que tá linda. Eu nunca vi nada parecido com a coleção dela de Natal. Super diferente. Mário, que sua neta venha bem, com saúde. Tá assistindo enquanto a neta tá acendo? Meu aniversário, oi? Ela tá assistindo quando a neta tá nascendo? Não, ela tá preparando as lembrancinhas. Cíntia, parabéns pelo seu aniversário hoje. Carol, eu posso pintar antes de colocar o plumante? Não. Amém essa tesoura. Munda essa tesoura que é pra canhoto e pra vestra, né? Vestra. Sim. Ó, a nininha disse que o corpinho dela já tá pronto, só falta encher. Carol, toma soro, é inalação com soro fisiológico. Lavar as narinas com soro fisiológico é bom pra tratar com a energista também, me desejo melhor. Obrigada. É, eu vou lavar o nariz hoje, quando estiver em casa. Mabel conseguiu fechar lá o pijama com a sua explicação. Que bom, Mabel. Então, vem moldes, medidas da bolsa, medidas da saia, molde do macacão, molde do corpinho da boneca e molde da máscara pra dormir. Gente, dá uma boneca que pra criança é super legal brincar, mas pra mãe também, na hora de botar a criança pra dormir, deixa do lado, bota o fijaminho na boneca, bota uma máscara pra filha, conta uma história, faz o carinho. e partir pro abraço, a criança dormindo. Se eu ampliar esse molde, eu consigo fazer maior? Pois tem alguns moldes que reformam. Não sei. Não é só fazer maior, né, porque você tem, tem questão da saia. Olha, eu vou falar com você, quarto de bonecas. Arrisca, porque você vai conseguir fazer. Testa. Tem muito chão aí pela frente. Dá pra você arriscar, se não der certo, você faz os acertos que precisa. É, a primeira dessa aqui, isso aí é um monstro, gente. Já comprei o projeto. Eliana, liga aqui na loja, fala a canifada, ela vai te ajudar a ver tudo isso, tá bom? Estou ansiosa para fazer essa bonequinha, pra gente era uma criança. Imagina a cara da criança, a gente quando ganha uma bonequinha dessa. a próxima novidade está atrás aqui, gente. O negócio que vocês pediram. Está em produção. Vai ter confete? Nossa, eu não tinha pensado, é uma boa no telhado. Os batõezinhos, os correntes, as bolhas esbozadas. Nossa, é uma boa, e vai preencher bem. Vai. Continua fazendo isso aí? Olha, gente, spoiler maior que esse. Alguém entendeu como foi o spoiler? Oi, Emily, tudo bem? Chegou? E aí, Emily, já está de férias? Eu fiquei sabendo que você veio fazer aula aqui comigo. Não, no... É no online? No online. Ah, eu achei que fosse aqui. Eu também não comecei que fosse aqui. Mas é no online. Aguenta coração pra terça-feira que vem, gente. Está grande? Eu acho que o carro está com uma luz bem branca essa aqui, né? Está saindo. Regina, pergunta pra Dayan. Ela não aprovou a roupinha ainda, ela está fazendo, mas assim que ela aprovar, ela vai fazer. Ela quer matar vocês do coração. A Cátia disse que ela vai no online, a Emily no caso, e depois vai visitar a gente. Vai visitar a gente. Ah, legal. A Emily já pediu essa bonequinha que você está fazendo na live pra ela. Vou comprar essa bonequinha. Ela está com a nariz no peito. Eu? Um pouquinho. Gente, alguma pergunta? Querem perguntar? Quanto a Carol está deixando... Agora é a hora do grande segredo dessa boneca, gente. Pode não. que essa boneca tem um segredo pra ela um toque muito gostoso. Ó, enchei, tem mais ou menos um dedo aqui vazio. Você já costura a perna, né? Carol, você está na mesa, você faz tudo aí na mesa onde está, tá bom? Uhum. Gente, o segredo da boneca pra o toque ser muito gostoso. O que eu vou fazer? Improvisar um funil. Um funil. E agora eu venho com o Paença dentro dela. Então, ó. Coloco o meu funil lá dentro. Pai, calma, que é um processo complicado aqui. Eu não consigo ir falando e é muita coisa pra administrar. eu tô com as duas mãos ocupadas, concentrada e não colocar o negócio pra fora. Tá bom, gente? Tô colocando aqui. Assim, faz um pouquinho. Não, isso eu já falei. Tati é muito relativo, Emily. Melhor dia, né? Você tem que ver. Normalmente a Carol dá aula de terças aqui. Se quiser vir ver a Carol, é uma terça-feira. Cuidado que uma dessa pode furar a boneca, hein, gente? Gente, o nome dessa boneca é Ember. Digital, Silvano. a Regina Lesca da Carol do 29. Que dê a massa. Luz. O plumante já é o básico. Pode fazer com o plumante que vai dar certo. O diferente, o diferente é é o país. Se você não tiver, loja de ração costuma ter, tá? Ele dá um toque bem gostoso. Não só de ração, loja de comida natural também tem bastante, porque o pessoal come isso. quanto de país se escreveu lá? Quanto seu coração mandar? Amanhã teremos o ovo do copelo? Sim, sete horas da noite, gente. gente, quem vier essa bonequinha e botar o país nas costas dela, vai ver o toque da boneca muda. essa boneca não pode lavar, né? O bairro não pode. Pode secar no sol, que nem compressinha, que nem as compressinhas. Pode lavar, seca o sol. Mas a lavagem é seco, não é lavagem de molhar, de máquina, de bater, como o pessoal gosta. então não é pra lavar, porque senão vai estragar as sementes. Você vai fazer uma lavagem a seco na boneca. Carol, a dúvida dela que você precisa tirar é quanto, mais ou menos quanto, tipo isso, e é... completar o bumbum da bonequinha. Mas é na parte do bumbum, é isso? Isso, que nem eu disse, você deixa um dedo sem plumante, um dedo sem plumante, e aí, você coloca o quanto for completando, não tem como eu te passar um... enche o máximo, não é verdade, não. Enche, deixa um dedinho no final pra encher ela, e esse dedinho que você vai encher de painço, tá bom? Não é pra botar junto com plumante. Como assim, não é pra botar junto com plumante? Ah, não. Ai, meu Deus. Eu fiz o que eu mais temia, gente. Ó, o meu tá bem cheio. Agora, eu vou limpar primeiro essa bagunça. Ai, meu Deus. Pequena semente. É muita gente passarinho aqui. Ah, cadê a minha agulha que tava escondida em mim? Isso aí, é, enche, não é enche um pouco com plumante, não, enche bem com plumante, deixar um dedo pra comportar com painço na altura do bumbum da boneca. Cara, onde compra essas bolinhas? Que bolinhas? O painço, você compra em casa de produto natural ou de comida de bicho. Maria, graça, Rodrigues, você vai encher a boneca normal. Faltando um dedo pra acabar ali embaixo, você lembra? A abertura é bem ali perto da perna. faltando um dedo e você completa com o painço, tá bom? E é natural que depois o painço venha aqui pra trás da boneca. Tem mais aqui no bumbum, mas ele também sobe e acaba subindo um pouco aqui pras costas. Mas isso vai acontecer de forma natural, tá? aqui na frente é interessante que não tem tanto painço aqui, você tem que sentir. Agora aqui embaixo e um pouquinho aqui atrás que ele sobe tem painço. Aí o toque fica um... Desculpa, fica um toque bem gostoso, gente. Prontinho. Agora eu vou desenhar o cabelo. Eu vou começar a pintar o cabelo, mas eu vou pintar depois ele sozinha, porque é muito tempo fazendo o mesmo movimento, ó. Aqui tá todo o nosso painço. Dá pra ver que tem umas bolinhas granuladinhas aqui. Calma aí, Carol. Devagar e explicando o que você tá fazendo. Não sai fazendo, amor. Mas eu falei, eu vou pintar o cabelo. Então, mas aí você vai mostrar e eu vou falar assim, o que eu ia precisar fazer agora? Não é por parte, eu tô... É que você é muito rápida. Igual o seu teste de direção. Quando eu vi, eu já tava lá longe fazendo o teste. Todo mundo sai devagarzinho, gente. A Carol saiu com o Fórmula 1. Vai devagar. Ó, eu vou marcar o roxinho. Você tá fazendo a mão livre. Tem o desenho no projeto, mas, querendo ou não, você vai ter que fazer um pouco a mão livre, porque não tem como copiar exatamente. E aí, sempre fazendo com a caneta fantasma, porque se der, você tá lá e a palha, tá? Não, costorices da Jô, não pode ser areia colorida, tá bom? Areia, você vai ter um problema muito grande quando você quiser limpar. Porque pra areia mofar é relativamente bem mais fácil. Atrás, é só completar aqui pra fechar. Mostra que não apareceu lá atrás. Ó, tá vendo, gente? O encontro aqui da costura é onde vai passar a tesoura, a caneta pra fechar o desenho. E depois vem com a tinta. E já vamos marcar o roxinho. Isso, marca o roxinho, marca e sai da caneta, depois você só começa com a tinta pra mostrar, porque eu acho melhor você, né, pinta o roxinho primeiro. Pode ser. Porque senão você não vai conseguir mexer com o cabelo pintado. Encontrei o centro do meu rosto, virou o nariz, logo embaixo eu faço a boquinha. Tá caçando a boquinha, no cabelinho, gente, tá toda no projeto, tá? Eu não caneta a regra de simetria. Contra pra mim, por favor, a regra de simetria. Eu não tô conseguindo enxergar ela aí. Passo o blush, no roxinho. Meninas, eu vou falar, vou dar a resposta que eu tenho a dar. Essa boneca foi feita com painhos. Quer botar isopor, aquelas bonecas isopor? Passa o teste. E testa. E fala pra gente, bota lá no bate-papo, tem bonecas. Tchau. 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 Obrigada. Tem uma ideia aqui. Sabe aquele saquinho de fazer raspadinha? Chup chup. Podemos colocar dentro dele. E encaixar aí dentro. Amarando na ponta. E o resto completa com plumante. Não tem necessidade de colocar no saquinho. Não vai ficar bom, Ana Paula. Aquele saquinho vai dar um toque de saquinho dentro da boneca. E o que é gostoso é o toque do Paísso, gente. Mas vai perder. Pra mim o maior diferencial dessa boneca é o toque dela. Fora toda a proposta dela de dormir pra criança. Mas eu acho que não é ficar bom. O pezinho do Paísso é o legal, gente. E o toque que se chama plástico aí. Você tá tocando no tecido com plástico dentro. Mas o que acontece? Por que eu coloquei o Paísso nela? Sabe aquelas bonecas bebês que você compra em loja de criança? Elas são meio pesadinhas, meio... Elas parecem as fofuretes. Aquelas que vinham na caixinha. Olha, Rosemary, como é que você tá? Tudo bem? Luciana botou lindesa. Bel Maria botou fofolete. Isso aí. É o toque da fofolete. Pronto. Vocês mataram essa bica. Quando eu pegava a bonequinha aqui e botava a mão de espinha na parte de trás. Na parte de trás dela. Eu sentia que tinha um toque que eu já conhecia. Pronto. Resolvido. Fofolete. Pet Shop que vende passarinho tem Paísso. R$ 7,00 o quilo. Perfeita. Deu até preço. O Paísso é no bumbum que vai pra trás. Depois sobe um pouquinho pras costas. Pronto, gente. Gente, quem segurou uma fofolete? Sabe o toque da boneca que eu tô falando? Gente, e é tão real que na hora que eu mostrei pra ele a boneca, ele ficou apertando a boneca uma meia hora. Fazendo isso aqui. O bumbum na boneca, né? Que coisa feia. A Rosemary, como a Anine, falou. É tanta lindeza que essa Carol tá fazendo que eu não vou dar conta. Rios, tô ainda no trio de irmãos. Rosemary, que você não tem noção do projeto da próxima semana aí. Se ela conseguir dar conta. Que ela tá lutando. Não, se nada. Sou bicho ruim, você não tá entendendo. Tô brigando aqui com ele, mas vai sair. No final, quem ficar até o final... Você vai mostrar? Vou deixar ela mostrar de costas o que vem por aí. Uma coisa que vocês pediram, tá bom? Ó, agora eu venho com a tinta de tecido marrom. Obrigado, Luciana, Mello. Um pincel de cerdo durinho. Eu acho que é melhor na hora de pintar tecido. A dona Cresce disse que não respondeu porque ela não chegou às 40 aí. Gente, quem tem fafolete sabe o que eu tô falando. E venho primeiro delineando tudo. Oi, Paula, oi, Cátia, Dione. Obrigado, Bel. Assim como a Dayana, a gente se pega às vezes quando. Caralho, você arrasa. Amo muito vocês. Fui piscar meu filho na escola. Que bom que você voltou. Olha, Ana Paula, tem muita gente que tem fafolete guardando. E é só ir pintando agora pra ver. Não tá dando pra ver, Edna? Por quê? Fala pra mim. O que que não tá dando pra ver? É só pedir pra gente botar perto, a gente bota. Gente, a pintura é basicamente isso. Então a pintura a gente vai guardar. Eu vou trazê-la pronta como não passe de mágica. Tá, vamos lá. Faz do outro ladinho. Ai, calma aí. Mudou. Você quer que dele de novo? Vou usar um. Banda de lado, filha. Pra elas conseguirem ver. Sim, isso. Gente, o pincelzinho, tá vendo? Como um pincel. Eu gosto, inclusive, desses pincelzinhos que são meio ruinzinhos, que é meio durinho, sabe? Quando se trata de pintar em tecido, ele dá mais controle pra gente, eu sinto. A bolsa vai ser hoje? Vai. Vai. E agora? Aguenta coração aí. Tinta de tecido comum? Sim. Sim, exatamente. E ó, vai pintando. Espalhando. Cozimeire, você vai ter que vir na minha aula de cheirinho. Tem novidade aí. Eu vou dar uma aula de sachê, de envelope perfumado. Sua mãe tá ligando no meio da sua live? É isso? É isso. Aí, gente. Ela vai pintar dessa forma. Ela vai pintar tudo. Por que a gente não vai fazer isso aqui agora? Porque ele vai ficar uma mansa, vai sujar as roupas. Vai virar uma bagunça. Tá? Mas é basicamente isso. Qual o nome que está escrito na tinta marrom? É da Crulex. Não estamos ganhando nada. Eu dou 10 reais pra quem adivinha qual o nome da tinta marrom. Isso não, mas o que que tá escrito? Porque cada um... Marrom. Marrom. Só isso? Marrom. Porque às vezes você pode estar lá. Azul celestial. Não, gente. É marrom. Quero fazer sua aula. Vem pra aula. Gente, eu preparei uma coisa muito legal pra vocês. Vamos fazer agora a caminha. Dessa vez eu vou fazer ela ao contrário. Ao invés de fazer... A gente acertou pra tomar a aula. Mas, gente, eu não consigo brincadeira. Eu tenho uma tinta econômica terrível. É que isso é mais tinta de casa, né? Por isso que você falou que é poligrível que pareça. Porque quase nunca é óbvio assim. Ó. Então, direito com direito dos tecidos. Uma camada de feltro. Passando a máquina de costura. Mas vamos fazer em consideração que vocês podem botar ruivinhas, né? Sim. Vocês escolhem a cor de cabelo que vocês mais gostam. Gente, alguém faz uma de cabelo rosa, por favor. Cabelo verde, azul. Vou te esperar pra fazer minha aula, hein? Vem pra fazer minha aula. O que foi? Ah, tá. Eu vou te mostrar. Boa. A Ingrid falou que ia fazer minha aula. Gente, ó. Vocês viram a começar a pintar? Vai cobrir toda a cabecinha. Tá? O coque, tá vendo? Vai cobrir tudo. Aqui é a traição que ela falou que vai, pega o pescocinho e sobe aqui de novo. Ó, gente. A gente vai fazer... Vamos fazer rosa. Cabo essa rosa pra postar lá pra gente. A faixa. Então. Corta a faixa no tecido, no tamanho que tá dizendo. Vou costurar uma lateral inteira e uma ponta. Uma ponta na outra. Isso. Vai fazer um tubo aí. Isso. E vai fechar a ponta. Gente, quando a Carol fura com dois mil, a Carol aí torce ela do Brasil. Quando a Carol, ela... Tinha correndo muito, você já diz a gente que ela parla, né? Acelerada. Não, Luciano. No momento, não. Agora é só desvirar. Marilda, Ana Maria. Peraí. Deixa eu arrumar a mesa? Que tá me incomodando. Paula Maia. Bora compartilhar essa live, Paula. Vamos lá, meninas. Compartilhem. Bora prestigiar a artesã. A dona Célia disse que tem tantos tons de marrom que só ela tem cinco tons. É exatamente. Por isso... É por isso que o meu marrom é o mais simples deles. Mas você pode fazer com qualquer um dos cinco que você tiver, dona Célia. Não é motivo pra não fazer o projeto, hein? E eu não duvido que nenhum dos cinco sejam o mesmo marrom que o meu. Quem foi aí, quem foi aí que pediu, diz pra mim, quem foi que pediu... O João e Maria. O projeto do João e Maria. E já vai entregar, sim? Tô perguntando. Você acabou de estar entregando. Quem na live? Teve um grupo aí que pediu o projeto de João e Maria. Mas você foi mais longe que João e Maria. Tem que ser um negócio completo, né, gente? Não é completo, não. Porque você não fez ideia, meio caçador, meio... Você ia que eu faça? Normal mesmo. Me dá duas madrugadas que a gente resolve isso aí. A Eliana disse que ela pediu. A Eliana Barbosa. Será, a Eliana, que o próximo projeto da Carol é João e Maria? Será que é? Não sei. Gente, vocês que tiverem ideias mirabolantes ou nem tanto, assim, de coisinhas que vocês querem, ou sei lá, vocês precisam de um elefante azul marinho. Não, 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 não. Não tô jurando que eu vou fazer. Eu tô falando. Me passa as ideias. Quando tiver hora que a gente abrir as ideias, aí elas falam, né? Uma nota e depois você... Ah, não, ia falar pra mandar aqui na loja. Mas vou fazer o rosa, a Dona Célia falou. A Cátia falou... A Cátia não, a Cátia é a mãe da Eliana. Carol, você é minha melhor amiga. Ah, que bom. Você também, Eliana. Acredite em mim. Olha aí, Lucinha. Quando eu vi uma live lá, eu dou ideias. Aí a gente anota, vamos lá. Ah, e não costura a metade, eu não acredito. Por quê? Porque essa máquina, às vezes, arrebenta um fiozinho ou outro. É, Dona Célia? Será que é João e Maria? Será que é os três porquinhos? Será que é Rapunzel? Ai, uma Rapunzel ia ser tão bonitinha. Nossa, ia ficar bonitinha, hein? Um três porquinhos é outro. Oi, Rosa! Rosimeiro, não dá pra vender uma bonequinha dessa a bolsinha pra criança. A boneca, a sainha, o pijama, o tapa-olho, por menos de cem reais. Se eu... Eu encomendei pra Carol, mas a Carol tá difícil. Eu vou fazer, gente. Eu encomendei. Eu vou botar aqui na loja, cento e vinte e nove esse... Essa bolsinha. A princípio, eu tô pensando de cento e vinte e nove, tá? Vou fazer cálculo direitinho, tem tudo isso, mas menos de cem reais não rola. Ó, vou posicionar em uma ponta uma rendinha. Falar nisso, gente, no dia que eu fiz aquela live com a Dona do Natal, se tá botando a rendinha, vai falar e eu paro, tá? Direito com direito por dentro. De fora a fora na parte menor. Só para rapidinho. Vamos voltar aqui, você vai costurando, a gente já conversando. Levanta aqui, que você já juntou aí. Eu juntei porque fica mais fácil. É essa hora de colocar a rendinha aqui. Então, ó, uma camada de tecido, outra camada e feltro. Isso aqui é um de frente pro outro, né? Como é que chama? Direito com direito. Direito com direito e já costurou um feltro ali, tá? Agora tá botando a rendinha ali naquele cantinho e vai costurar, não é isso? Isso. Tá claro, gente? Até agora, hein? Gente, aquela bonequinha de Natal que a Helena fez, eu fiz várias perguntas na loja pro cliente. E o pessoal que vem aqui, quem teve no encontro no dia que eu perguntei, vai confirmar. A maioria falou que pagaria até R$ 49,90. Eu falei pra vocês na live, porque eu vou ficar daí. Eu falei, gente, se eu fosse mulher eu pagaria até R$ 49,00 num desse aqui. A maioria falou que pagaria até R$ 49,00. Nós vamos vender aqui na loja no Natal, provavelmente, a R$ 39,90. E aquela saquinha com a bonequinha. E eu tenho sido assim que a gente vai vender pra caramba. Então, obrigado pelo seu feedback aí, senhora. Qual é o chapéuzinho vermelho? Ai, meu Deus. Mas já tem uma. Quem tava nesse encontro podia falar, confirmar. Mas mais da metade falou que pagaria até R$ 49,90 naquela bonequinha. Teve uma, duas que falou que pagaria mais. E o restante ali é R$ 39,00. Agora a gente arruma o tecido aqui. Ah, a Emre disse que eu ia visitar na terça-feira que vem aqui na loja. Mas a gente vê, né? Sim. Terça que vem é dólar de manhã. De tarde a luna vai estar cuidando das netas. Né, Márcia? Márcia, Márcia. O que você tá fazendo agora? Você precisa falar. Calma. Costurada aqui a renda, eu venho pro outro lado. Ajusto todo o tecido e coloco a alça com mais ou menos um dedo e meio de distância. Dois centímetros. Mesma coisa do outro lado. Cadê o traço? Ah, achei. Ah, Márcia. Vou falar pra ela fazer a tilda, mas tem bastante tilda aí no YouTube, não é isso? Tem bastante tilda aí no projeto. Tem muita coisa da tilda aí. Aproveitar aquela loja nova aí, novinha, que a gente bota as pilhas pra fazer as coisas diferentes fora da caixinha aí. É que, gente, tilda é um modelo de boneca que já existe. Da tilda. Não, você pode fazer os estilos da tilda. Você pode, não. Não, não tô falando que não pode. É que eu gosto de inventar as mirabolâncias. Então, assim, o que eu tô fazendo agora é esse tipo de coisa que é legal fazer. O cogumelo grandão, um negócio diferente, entendeu? Oi, Ana Lira. Chegando agora. Aí agora vamos repassar. Eu gosto de lembrar. Você botou essa alça por dentro, prendeu o outro lado, que tá sem a renda, não é isso? Isso. Mas lembremos em que altura? Ah, são duas, né? São duas alças. Dois centímetros da lateral. Você vai virar, não vale? Desvirar e mostra, limpar, eu quero falar. Ó. Tá? Gente, o lado, tá vendo ali, ó? O lado é a renda. Olha que modo fácil de fazer essa bolsa. Um lado é a renda que ela costurou pra dentro. E o outro lado é as alças dos dois lados ali. Já costurou também. Desvirou. Vocês dão pra ver que o corpo da bolsa já tá aí, não é isso? Agora a gente vai fazer. Vai rebater a costura aqui e aqui. Vai prender nas alturas. E aí, eu vou fazer um falso viés. Muito fácil esse modelo de bolsa, hein, gente? E aí, eu vou fazer um falso viés. Vanessa, manda mensagem para o Anivaldo que está passando se ainda tem a máquina. Estava de olho na maquininha já. 978, aquela ali chega, a gente traz três, dois e vai embora. Ela é muito linda. 978 381 70. Esse aqui é o WhatsApp para a loja física. Então, quem quiser, manda bala lá e pergunta para a Anivaldo da maquininha. Costuras rebatidas. Agora, a gente vai seguir as medidas que estão no projeto. Estou pegando a chave de casa aqui para pegar. Só que a gente vai rebater uma costura para fazer o fundo da bolsa e depois a gente rebate outra para fazer a virinha. Isso, Carolina. Prontinho. Vai fazendo, vai falando que está fazendo. O pessoal precisa ouvir a sua explicação. Para não ser conturado. Marquei um, vou marcar o outro. Nivaldo, manda uma mensagem aí para a Annalira, ela precisa falar com você. Ó, vou rebater as duas costuras nas duas alturas para fazer as divisões. as duas. Vai ser assim. É. Tá certo. Isso que você está fazendo é para que parte? Para fazer as divisões do cobertorzinho. Espera aí rapidinho. Ou a rabinha da bolsa. Um minuto. Isso que ela fez ali, gente, é essa parte aqui. Tá? É a viradinha aí, ela está costurando. Aí você vai medir para costurar embaixo, é isso? Já está medido, a medida está certinho no projeto e a gente vai passar outra costura. Essa costura vai passar firme lá atrás, né? Exatamente. Assim, a gente tem as divisões bem certinhas. Ai, vou derrubar a água. Pronto. Agora, ó, vim aqui, dobro, venho aqui e dobro de novo. Aqui formou a nossa bolsinha. Tá entendendo, gente? Ó, só essa bolsinha é uma gracinha. Vocês podem fazer várias cores. Aqui está super fácil. Divisão, Clarice, das viradas da bolsa. Um minuto aí, enquanto está claro. Tá. Ó, ela virou isso aqui, ó, ela virou esse aqui e fez uma costura bem aqui. E embaixo, aqui, ela fez outra costura no meio. Então, já é aquele pedaço que está ali com ela, ó. Costurou a parte que ela vai dobrar para fora e a parte de baixo. Agora, ela está ajeitando. Ó, ajeitei. Eu coloquei, na medida da bolsa, ela está um pouco maior. Justamente para essa parte agora. Eu vou passar uma costura fechando aqui e a gente vai cortar ela retinha. Agora é hora de fechar a bolsa do lado. Eu não sei, achei super fácil essa bolsa. E vocês? Fala aí para mim. Direito, direito, feltro e costura um lado. Passa, bota a renda por dentro e costura para aprender a renda. Vai para o outro lado e costura as duas alças. Como ela fez ali. Ó, essa bolsa até você consegue fazer. Abre, eu acho que sim. Abre, marca ali uma divisão que vai dar um projeto mais fininho. Onde vai virar a aba e marca onde está a viradinha de baixo. Gente, essa abinha eu fiz justamente para parecer cobertorzinho, sabe? Quando você dobra, eu pelo menos arrumo minha cama desse jeito. Para parecer cobertor. Muito legal. E deu um charme na bolsa. Muito linda e prática. Gente, ó. E baratinha de fazer. Porque não... Olha a vergonha. Usa tecido? Usa, mas não usa muito tecido. Renda ali não vai nem 30 centímetros de renda, gente. Lourdes, manda no WhatsApp da loja física, se for coisa da loja física ou no site. Gente, o Renan está em dia com as respostas aqui do WhatsApp. A mão vai fazendo para a gente. Não, gente. Eu vou fazer cheiro para vocês. Eu vou ensinar vocês a fazerem sachês. E vocês mandarem para a tristeza de vocês ou para vender junto com alguma... Agora, gente. Para finalizar, eu vou fazer um falso viés. Fácil e prática essa bolsa. Não precisa ser enviesado porque a bolsa é reta. Você não está falando o que você está fazendo. Eu estou cortando o tecido para fazer o falso viés. Eu estou marcando agora. Você vem, marca e rasga. Você marcou quantos centímetros aí, mais ou menos? Cinco. Cinco. É bom ir falando, porque senão fica silêncio na live que ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela rasgou uma fida de cinco centímetros para fazer o falso viés aí. Não precisa ser enviesado nem nada. Vou colocar na bolsa, sim. Corto com cinco centímetros a mais para cada lado. Direito com direito. Vou dobrar aqui. Para dar o acabamento de cima do viés. E a mesma coisa aqui embaixo. A gente costura. A gente costura. Estou muito longe. Estou muito longe. Estou admitindo para o falso viés. Um hotel está renovando um hotel eito tudo com ela. Estou maissoo se tirando dois. Estou muito urgently. Estou muito longe. Estou maisquisita. Estou mais permite servir para cincuinwives. Eu gosto sempre de cortar as pontinhas em V, para não ficar com o acúmulo de tecido. Tranquila, Thaís, gente! Desvira o falso viés. E agora a gente dobra e dobra. E aí é só rebater uma costura aqui. Aí que eu vou fazer do outro lado e depois eu rebato os dois. Vem para a aula, gente. Sexto ou sábado eu vou dar aula para vocês. Vão aprender a trabalhar com cheiro, sugestões aí para quem quer vender e quem quer fazer um mimo, um presente especial. A bolsinha está enroscando aqui. Desvira. Ajusta. E a gente vai virar agora e rebater a costura. Então, ó. Dobra. Dobra. E tenta costurar o mais em cima do outro possível. Dá a impressão de falso viés, né? Isso. E é falso viés porque a gente não precisa... Como é uma peça toda reta, a gente não precisa daquele viés enviesado, certinho. Ela vai funcionar do mesmo jeito. Como o objetivo aqui é uma peça rápida, eu não estou fazendo o acabamento dele com ponto invisível à mão. Mas caso você não goste de ir rebatido, aí pode fazer a mão pontinho invisível também que vai dar certo. Adorei Carol Brasileiro. Adorei Carol Brasileiro. Estou fazendo o meu projeto. Por favor, hein, Ana Lívia. Não vou esperar depois você assistir e me falar que você gostou, não. A galera vai estudar e eu vou ensinar. Como diz ela, ela vai traduzir algumas vezes quando eu falar alguma coisa. Minha tradutora. Tá vendo? Depois sou eu que falo enrolado. Você também fala enrolado. É um fato. Não sei de nada, não. Mesma coisa do outro lado. Nossa, esfriou, hein? Esfriou, não. A minha mão. Você almoçou? Comi um salgado. Comi um salgado. Mas a comida que eu trouxe para você, você não me falou de novo? Você não me falou que trouxe comida. Ah, tem janta. Eu janto ela. Fácil e prática essa bolsa. Gente, muito fácil, prática e bonita. E uma vontade que essa bolsa tem, tá? As alças não são fechadas. Então a mãe pode dar laços para uma criança pequenininha. Se for uma criança média... Essa bolsa cabe até o final. Até em mim ela cabe. Entendeu? Até para a senhorinha. Deixa eu levantar. Deixa eu levantar. Nossa, tem tanta coisa no meu colo. Espera aí. Mas a gente acabou de ter Natal. E depois vai ter a minha aula de... Acabei até aqui. Dá para subir mais. Deixa ela correntezinha aqui. Então, ela assim, imagina ela fazer um lacinho bonitinho que a criança usar aí, gente. E é um tamanho de bolsa que fica ok para uma criança. Não fica parecendo que a bolsa está carregando a criança. Angela, eu só vou falar uma coisa para você. Semana passada foi um clube incluso. 80 produtos novos meninos. Eu ainda nem publiquei. Não publiquei que foi um clube incluso. Você que sempre compra com a gente, dá uma passeada no site. Entra nas categorias. Tem meia para a boneca, sem ser aquela do kit, mas tem meias. Tem muita coisa, gente. Muita coisa. Porque a gente está colocando um monte de produto para depois ir divulgando que já está no site. Então, quem é curioso, entra nas categorias e vai ver a nossa parte. Vai puçando. Prontinho, gente. Obrigado, dona Greuza. Essa é a nossa lindeza. Olha. Eu venho mostrar para vocês. Ela é com o cabelo marronzinho, mas ela é assim. Aí a única coisa que eu fiz a mais foi colocar os lacinhos no cabelo dela. Que aí você tem que pintar. Sim. Essa é progredir a Emelique. É isso, Emelique. Agora os bracinhos, como é que você prende? Peraí. Eu acho que já secou, dá para a gente mexer nela. Deixa eu só dobrar aqui o tecido. Secou? Se secou, dá para a gente mexer. Então eu trouxe uma coisa, mas aí eu acho que você vai ter que... Secou. Secou? Porque eu trouxe o secador, mas aí você vai ter que tirar o microfone. Secou. Ó. Venho com os dois bracinhos. Você fez isso, Leila? Você viu quanta coisa nova entrou? Um agulhão. Um agulhão. E... Qual que é o nome desse aqui? Esqueci. Por quê? Esse aqui. Fio encerado. E o fio encerado. Vou puxar o fio encerado. Isso assim. Já entrou mais de 80. Acho que mais de 100. Não vou achar o entendo. E já tem mais de 80 para entrar. Só que não vai entrar como vitrine, vai entrar como produto e eu vou postando. Mas se você é curioso e quiser ver, pode... Toda categoria que você entrar vai ter coisa nova. Ó. Pra quem não sabe, o site é www.coraçodepano.com.br Coloquei aqui minha fita, meu fio. Venho por trás do bracinho. Passo. E a gente deixa atrás. Vem o próximo ao pescoço. É uma boneca sem muito pescoço, tá? E eu passo também. Quem falou de Tilda, o corpo dela lembra um pouco da Tilda Toy. Esse gordinho, meio cabeçudo. Que é, inclusive, um modelo que eu gosto. Amei. Parabéns, Carol. Ficou linda. Parabéns. Parabéns, Carol. Amei. Muito linda. Linda. Uma fofura. Foi o que fiz. Passei em todo o site. Oi, Svenília. E agora? Lindo projeto. Lembrando que o projeto está de promoção. Só até meia-noite, gente. Meia-noite. De R$27,99 para R$19,99. Carol, faça um xarope de beterraba, vou falar aqui. Então, me conta como é que você faz isso. Um xarope de beterraba. Explica aí. Por favor. Oi, Jean, que bom que chegou. Ficou sensacional, Carol. Tudo muito lindo. Parabéns. A gente passa agora o fiozinho por trás. Dez. Gente, amanhã a Deanna vai dar aula na Ateliê na TV. Porta esponde. Dez horas. Amanhã, aula na Ateliê na TV. Cogumelo. E que tá falando baixo de microfone. Não, é que eu não sabia. Mas é que eu não sei. Não há dez horas da noite, não, filha. Cogumelo é sete da noite. Eu vou estar aqui pra te filmando. Se preocupe. Então, está bom. não me preocupo lembrando que comprou o combo das cogumelinhas da costura ganhou o workshop do cogumelo, luminária de cogumelo então gente amanhã a gente vai colocar uma saia nela pra cabeça com a vergonha da bonita pensa que ela tá cabelo todo pintado prontinho pensa que ela é amiguinha dela vou botar um macacão na outra coloca o coquetão nela hoje de manhã é um macacão hoje de manhã eu dei tudo e aproveitei e comprei por exemplo da Carol você viu quantas coisas novas lá? ai meu Deus eu dei um tapa no microfone gente, desculpa lindíssima, maravilha eu tô botando aqui o macacão quero muito essa boneca ela vai acabar de pintar eu vou acabar ela pra você linda, amei inclusive deixa eu já colocar os pontinhos brancos que não tinha secado adorei tudo Carol vou jantar na luz de cogumelo vocês querem ver novidades? ah, vocês vão jantar se vocês quiserem ver novidades eu amei vocês façam uma coisa agora compartilha essa live que eu vou ver a quantidade de compartilhamento que você vai aumentar se aumentar eu vou pegar uma peça já da próximo projeto da Carol e digo mais inclusive essa madrugada ele vai ficar pronto segundo o meu planejamento eu vou dar um cheiro tá gente ainda não está 100% inclusive quem tiver uma sugestão depois que vir e quiser me contar tem muita gente aqui que amou que gostou mas que não compartilhou ainda tá gente não compartilhando não estou guardando segredo para os amigos que vocês ficam vendo boneca não gente ó, enquanto isso eu vou pintando o cabelinho dela pô Giane se cuida aí uma coisa que eu vou dar uma dica para quem teve covid e continuou com tosse e eu descobri por causa do meu pneumologista é que existe algum medicamento existe uma linha de medicamento com a pressão que ele é da família que gera tosse então você ter tido covid tomando esse medicamento você vai ficar com tosse até mudar esse medicamento aí eu liguei para a minha cardiologista quando você vai ficando velha é minha cardiologista é o meu pneumologista né quando você é novo você não fala assim mas eu liguei e aí ela trocou ela falou realmente tem uma família que facilita assim gera tosse quando teve covid então ele trocou e eu parei de tossir gente agora eu vou tossir só porque eu estou falando de tosse vocês já falaram de tossir não já viram que estava mais tossir? conseguiu vestir? mulher flash muito rápida compartilhei chegam compartilhando gente quando eu tiver muito rápida vocês me avisam porque na minha cabeça está no nível normal eu tenho pensamento para minha aceleradinha vamos lá então o contato está pintando ali eu espero que vocês compartilharem para mostrar uma peça um spoiler ó vocês tem até eu acabar de pintar essa parte da frente gente uma coisa importante a Carol não fez agora botões essa aqui ela botou botõezinhos para decorar sabe aquelas borboletinhas que a Dayana sempre vende no site para decorar essa aqui ela já botou sim gente decoraçõezinhas o que você tiver eu acho que no kit vai coisa para você decorar então quem comprar o kit no site vai ter mas se você não comprar no site usa e bota a mão aí ó vocês tem mais um coque já quer mostrar lembrando que sexta-feira sexta-feira eu vou dar um zoom em você enquanto eu boto aqui na mesa na sua mão aí chegando a sua altura lembrando que sexta-feira começa a aula de férias curso de férias para a Carol ai gente bora fazer curso de férias gente quatro peças lindas ai tcharam gente isso aqui é um spoiler da próxima coleção da Carol vocês sabem que vai acompanhar isso ai o que que é isso ai alguém pode falar é uma coleção de três peças vão ser três projetos não é isso dois dois projetos apesar de que agora você falou dois vai ser dois não tá é não não vai dar tempo eu falei três se me corrigir vai ser dois adorei esse cabelinho pintado amei lindas peças já compartilhei bora lá bora lá gente o que que é isso ai que tá na tela de vocês vocês tem noção essa é a parte de trás que ainda vai até umas foisinhas uma casinha não vale mas uma casinha de que a casa de doces a Solange colocou será que a casa de doces do João e Maria gente uau já amei amo casa de chocolate será que a porta dela é uma barra de chocolate será você vai ter que melhorar essa porta vai ter que fazer ela fofinha como um chocolatinho você tem que costurar as barras né tá casinha de João e Maria não é a casinha deles a casinha de doces vai tá cheio de confeitos de docinhos balinha uma porta de chocolate você vira a negona eu já dei ideia agora é você tá bom casa de doces casa de doces casa de doces vocês viram né gente uma casinha não é um casão vou botar a boneca vou botar a boneca gente do workshop lá pra vocês do lado ela tem 23 ou 22 centímetros uma coisa assim olha o tamanho dela pequenininho é uma casa grande é uma 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 brincar com os dois com o João e Maria na próxima semana sim vocês querem conhecer esse projeto terça-feira que vem manda aí pra mim você viu que você virou bem pra frente né compartilha isso você tá feliz porque a bichinha tá mandando um monte de novidade pra vocês você viu que você virou bem de frente a casinha né virei tem certeza tem mas não tá pronta ainda tem chatinho tem chatinho tem chatinho gente ela vai terminar de pintar depois atrás não dá pra pintar que tem que secar que boneca linda essa de macacão ah esse macacão foi de um outro workshop a bonequinha vai ser do work 9 gente aqui ó vamos lá de novo esse projeto pra terminar é uma boneca que vem um macacão vem uma saia macacão pra dormir saia pro dia a dia ela tem essa bolsa que é aquela que tá ali a bolsa ela tem esse essa máscara pra botar no rosto pra dormir não deu pra ver que bom Jane então gente esse projeto está lindo tá no site se eu fosse você eu não perderia um projeto que gente eu não sei vocês mas vocês conseguem perceber o tino comercial que esse projeto tem você botar a menininha pra dormir e falar vamos botar vamos dormir não quero não quero não sei se as crianças da casa de vocês assim lá em casa vamos lá vamos botar a Emily pra dormir o nome que a sua criança der bota do lado bota a caminha dela faz virar a caminha de dormir fala assim olha o seu macacão quando você fizer isso pra criança faz a malha do macacão mesmo da máscara de ouro e digo mais se você for habilidosa e se for pra uma criança sua faz até uma camisetinha de pijama com um tecido pra ele alguma coisa que ele vá que combine dormir tá bom então assim é uma proposta tanto pra criança ficar feliz como pra mãe ter uma uma a mais ali pra ajudar na hora da soneca tá sugiro aí quem quiser depois trabalhar o painço gente eu vou falar vocês podem botar o painço na máscara depois botar por dentro mas sugestão eu gosto sempre da uma sugestão sabe com o que com erva doce eu só não sei mas pra colocar no microondas não não pra botar no rostinho que nem quando eu faço lá minha minha reflexão é que eu achei que se você fosse falar de colocar no microondas a única coisa que eu não sei é a questão do feltro no microondas entendeu mas colocar a sementinha com alguma coisinha é bom também algum fitoterápico ok então entendi Jane me dá mais clareza que sempre que é a sua pergunta você travou que fofuras as bonequinhas qual o valor do projeto se migrou no site até decoração de pano até meia noite de 27,99 por 19,99 brincadeira que a Carol é lançou o projeto enquanto ela for dar aula é aquele preço exatamente no outro ou a casinha ou o João e o Maria vão ser um valor fechado e um dos dois vai ter a promoção não vai ser nos dois tá gente linda bonequinha parabéns Carol não deu pra ver que bom que fofura essa bonequinha alguma pergunta não entendi depois teria que mandar de novo pra entender diz pra mim gente pra gente encerrar não? então corre no site então tá ótimo gente ateliacoraçãodepano.com.br e já digo mais quem não viu entra nas galerias nas categorias que tem muita novidade de produto que entrou aí quando a Carol cria um projeto ela consegue vender a primeira peça gente normalmente nós não vendemos a primeira peça dos projetos da Carol ela tá perguntando se eu sou a pegada você é a pegada? nem um pouco a Carol não é a pegada zero mas a gente não vende porque normalmente é a capa do projeto é o monstruário que vai pra feira pra uma série de coisas mas assim tanto que vem pro ateliê não fica comigo eu não tenho apego nenhum fica no coração de pano a única coisa que eu tenho e que eu mantenho é uma pasta com os projetos que eu fiz porque eu gosto de guardar um de casa sempre é bom olhar ter o molde se precisar mas só obrigado Diana ela entendeu é o melhor que eu obrigada pela aula parabéns gente é isso tá bom semana que vem se tudo é certo a Carol tá na produção ainda não terminou a casinha se tudo é certo a gente tem aula de João e Maria e a casinha de doces vai dar tudo certo não tô entendendo tá bom se não der certo a gente bota mais pra frente outra semana tchau gente beijo no coração tchau amanhã segue no Instagram no story que a gente vai contar a nossa vida até lá ao programa de TV e vocês vão poder assistir um pouquinho e eu vou pro history agora fazer uma live falando um pouquinho de bastidor como é que a gente prepara as peças separando cenário pra amanhã vocês verem arrumado lá tá bom um beijo no coração gente fica com Deus tchau obrigado pela companhia sucesso pra vocês tchau